Oi meninas, hoje não vou aparecer, vou fazer um vídeo só para mostrar os paninhos de boca da Alice que ficaram prontos. Esse aqui é o primeiro amarelo, depois tem esse aqui cor de rosa, olha os detalhes, esse aqui eu achei lindo, 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 detalhes nas florzinhas com os botãozinhos, fiz um nomezinho em vermelho, esse aqui é branco com lilás, tem uma bonequinha, o nomezinho dela, olha que graça esse gente, de gatinho, lindo, 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 esse aqui é o outro lilásinho, aí esses aqui são de ponto cruz, eu comprei eles assim, só com bordadinho, vou mandar colocar uma rendinha aqui que eu já comprei, vou mandar na costureira, então esse aqui da pedrita, depois tem mais esse aqui, só com o nomezinho dela, também sem rendinha, vou mandar colocar uma rendinha, vai ficar mais charmosinho, depois tem esse aqui, que é da gatinha Marie, também vou colocar uma rendinha nele, e por último esse aqui de anjinho, olha só, que bem feitinho, paguei bem baratinho esses paninhos, e é isso, foram só esses, depois quero mandar fazer mais alguns de outras cores diferentes, para ela ter um de cada cor, para poder combinar com as roupinhas, né, mas eu achei lindo, então resolvi mostrar o vídeo para vocês, para quem quiser alguma ideia, ... ... ...